Aqui pessoal, é o famoso Barracos do Açougue, que cai com o Rio Grande do Norte, passando aqui a noite, olha o som, só para mostrar aqui a vocês como é que vai ficar, isso aqui foi a obra do prefeito atual. Gostei muito, isso aqui ficou igualzinho a Broadway, a Broadway de Aracate, isso aqui a noite está muito perigoso ainda, porque não tem iluminação, tem essas coisas aqui de ferro, mas com certeza vai ficar a coisa mais chique do mundo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí